Ele faz sucesso cantando, é um dos mais carismáticos do Brasil, mas o cantor Leonardo não para por aí. Investe também em outra área, agora como empreendedor. O repórter Giovanni Azra conta pra gente o que o Leonardo está aprontando dessa vez. O coquetel de lançamento ocorreu na própria sede da Talisman Office, que fica no 13º andar de um edifício no setor marista. O espaço conta com várias salas, preparadas para receber reuniões e todo tipo de trabalho de escritório. O empreendimento visa oferecer um ambiente adequado de trabalho para grandes, médios e até pequenos empreendedores. O cantor Zé Felipe foi um dos que compareceram para prestigiar o novo projeto dos pais. Estou muito orgulhoso do meu pai e da minha mãe e que possa ser um sucesso, né? Eu mesmo vou usar aqui bastante, que eu sempre tenho que estar trazendo a galera para fazer reunião. O espaço inovador foi idealizado pela jornalista e empresária Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, que tem como sócios o artista e o empresário Felipe Manso. A Talisman Office nasceu com a ideia de a gente inovar o Executivo Tower, que é um prédio já antigo, super bem localizado aqui em Goiânia. E a gente queria trazer para cá um modelo de um empreendimento que tivesse inovações, um espaço de conveniência bom. Aqui, o funcionamento vai ser em horário comercial, durante os dias úteis da semana e em formato de co-working. O Leonardo, com todo bom humor, explica para a gente o que é isso. Eu fiquei com medo, não conheço esse nome, não sei o que representa co-working, né? Eu também sou muito ruim de internet, que eu poderia muito bem pesquisar. Mas eu confiei muito nela, no Felipe, que fizeram essa maravilha de escritórios compartilhados aqui, que é a ideia do co-working, para empresários que vêm de fora, ou empresários de Goiânia, que não tem o seu próprio escritório, aquele escritório rotineiro, que toda semana, todo mês, todo ano, a mesma coisa. Passa por aqui meia hora, 40 minutos, duas horas, depende do seu tempo para fazer o seu negócio. Como o Leonardo muito bem explicou, o co-working é um espaço de trabalho compartilhado. Um escritório, uma sala de reunião, ou de acesso rápido à informática, como essa aqui, onde eu estou. Qual a vantagem? É que, num espaço desse, você não precisa alugar por um período definido, de um ano ou um mês, como geralmente acontece. Você vai alugar o espaço, a depender do tempo do seu trabalho, que pode ser algumas horas, por exemplo. E o mais bacana é que o pacote de serviços também é personalizado de acordo com cada necessidade. O primeiro passo é, eu vou fazer uma entrevista rápida com você, para poder entender qual a sua necessidade. Ou seja, isso vai variar do porte de empresa. Aqui nós atendemos tanto empresas de grande porte, certo? Quanto empresas de pequeno porte, ou inclusive um freelancer, que precisa de vir aqui, trabalhar uma hora e pronto. Então, o nosso contrato vai variar de acordo com a sua necessidade. O ambiente de co-working é bastante rico, pois dá oportunidade para os empreendedores estabelecerem uma troca de experiências, traz todas as funcionalidades de um escritório comum, contando inclusive com funcionários dedicados ao atendimento de recepção, telefones e correspondências. E como não é necessário um contrato de período mensal, por exemplo, quem aluga não precisa se preocupar com contas de água e energia. Pode focar exclusivamente nos negócios, gerando maiores resultados e diminuindo os custos. Com a tendência do mercado imobiliário, para reduzir a questão desses custos, principalmente, por exemplo, o aluguel de uma sala, hoje fica muito caro. Então, a nossa opção foi o quê? Foi compartilhar. E a forma de compartilhar você consegue, inclusive, reduzir custos. É isso daí, Leonardo, o novo empreendedor, vem aqui conversar com a gente agora, nessa nova fase da sua vida, fica o convite. Ah, fizemos um comercial enorme para você, viu, Leonardo? Aí você merece, viu? Você é de casa, uma das pessoas que a gente mais gosta. Em troca, você vem dar uma entrevista aqui no Jornal do Meio Dia, ao vivo, tá bom? Então a gente mais gosta do Meio Dia, no final do Meio Dia.